E aí, puzineiro, aqui já finalizamos as escolares, né? Escuta esse som, escuta esse som. Viu só? Toca a alternada. Muda a chave aí, muda. Vai, agora toca as outras aí, eletrônica. Acerta, acerta! Legal, hein, meu? Sucesso! Tá aqui o tio, ó, lá de Itaipas, ó. Sucesso vai fazer também, ó. Essa daqui é de quem, do tio Sandro? Do tio Sandro, aquela lábora do tio. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar isso aqui também. Ficou legal demais, cara. Nossa, na manga! É um, um, é um! E você já tá vendo ali, ó, três cornetas também, alternada e contínua. Showzaço, né, meu? É isso aí. Os tios lá de Itaipas, aquele abraço pra molecada de lá também, hein? Passa aqui na sua buzina, moçada! É um, 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 é um